Numa prova como essa, acredito que todas as equipas, a partir do primeiro jogo até o último, vão estar sempre melhor. Porque os jogadores vão-se conhecendo melhor, os jogadores vão-se introduzindo melhor. Nós, como vocês sabem, houve muitas alterações para os jogadores que praticamente não tiveram muito tempo connosco, que agora já conhecem melhor os seus colegas, já conhecem melhor aquilo que o Rui quer para a equipa. E, portanto, acredito que nesse próximo jogo vamos nos apresentar ainda melhor do que tivemos no último. O Campeonato da Europa de sub-21 é bastante complicado, porque as seleções são muito iguais, com muita qualidade. Agora, é óbvio que a nossa seleção, sabemos como decorreram os três primeiros jogos, a equipa foi sempre a crescer e acreditamos muito nessa seleção, nesses jogadores, e acreditamos muito naquilo que estamos a fazer, que eles estão a fazer. E, portanto, existe uma confiança que é possível, claro que é possível, sabendo que pela frente vamos encontrar também uma seleção que demonstrou nessa primeira fase muita qualidade. Uma seleção que na frente tem jogadores muito rápidos, uma seleção que joga um futebol que não tem nada a ver com o futebol inglês que nós conhecíamos nos anos anteriores. É uma equipa que joga muito em posse, é uma equipa que dá muita velocidade ao jogo, portanto, que vai nos criar muitas dificuldades. Mas acho que a nível da organização nós temos uma seleção muito bem organizada e acho que isso faz a diferença e poderá fazer a diferença a nossa organização. O Rui, como vocês sabem, organiza as suas equipas sempre muito bem e, portanto, tenho a certeza que vamos nos apresentar bem, que vamos discutir o resultado e que temos muitas possibilidades de passar também, como é óbvio. Nós também podíamos dizer que fomos buscar jogadores aos sub-19 e, portanto, os Ares vierem buscar jogadores aqui. O mais importante é sempre acima. Acima de nós é seleção lá. Esse é que é o mais importante. E depois daí provares. Portanto, é uma decisão nossa. Até agora, felizmente, as coisas têm corrido sempre muito bem. Existe uma relação e uma confiança enorme entre a direção e os selecionadores de todas as seleções e, portanto, eles conversam entre si. Achamos que o melhor é essa estratégia. O Rui fez a sua convocatória e, portanto, a partir daí, são esses os melhores 23 jogadores que nós temos em Portugal para representar Portugal. Esse campeonato da Europa é muito urgente. Vocês vão ver os resultados todos que aconteceram aqui, à exceção, se nós estamos em erro, de um jogo da Espanha e da França que ganharam 2 ou 3 derro. O resto foi os jogos muito equilibrados. É muito difícil porque a margem de erro é muito pequena, não se pode perder. Vocês, se olharem para a Holanda, a Holanda, no nosso jogo, com um ponto que tinha alcançado, pensava que estava à parada porque bastava ganhar o último jogo à Geórgia. Todos nós pensávamos todos que íamos ganhar à Geórgia e a Geórgia não perdeu com ninguém. E, a partir de agora, ainda mais difícil vai ficar porque a qualidade ainda vai ser maior. E, portanto, é por isso que acho que as equipas vão crescer, a nossa está a crescer e temos confiança que vamos fazer um bom jogo contra a Inglaterra, sabendo que vai ser muito difícil.